Pra os que me cobiçavam, confundem mais MC Ramos da Maivona DJ Manquila, DJ Alex Dambaia, dança dos taxistas DJ Manquila, mapa dos caminhos Dambaia, Dambaia Dambaia, é dança dos taxistas Me mostra a nova dança dos taxistas Dambaia, é dança dos taxistas Me mostra a nova dança dos taxistas Dambaia, é dança dos taxistas Dambaia, é dança dos taxistas Quem é taxista não maia Pega o fulano e vamos dar baia DJ Alex, DJ Manquila Só pra lhe ver muitos fãs de fila Bruno é meu índio da Amazônia Eu te escuto a tropa Babilônia Sei como é muita gente que sonha Porque o que eu falo é muito vergonha Gostava a te meter com o imaxe Já botei os robôs e foi reciclagem Primeira trofe me bate a pala Quando a vez do brigadeiro ala MC Ramos e você conhece Seu herói é povo Antes da trocoada A chuva Angélia morreu Lilão viúva Você mas que a palavra tá assado Até seu pai te chama ideado Pega na fora e não dá pra dentro Rocha pinto nasceu Mas que é da vossa defesa É minha praqueza Culto Lilão é mais uma pobreza Todos capricões eu vou romper O filho é lutar com pai é pra quê? Dessa vez o megado eu sou meu Tenho bênçãos guardadas no céu Por isso que eu cheguei pra roçar Seja quem for eu vou derrubar Reclusivo Lila fracasso Marçalês cabanelou palhaço E pra você Macaco herói Papi a saca do canandoi Vou te romper Vou não gambê Se não sabia fica saber E pra você Índio da Amazônia É definitivamente mais puro Ou essa desgraça do futuro É do Macaiaba ou não tá surro Um homem serradão para viver É um homem disposto a matar e morrer Por isso decidi do caixa Eu sou bonito e o inferno me rejeitou Rejeitou Zambaia 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 É dança dos taxistas Me mostra a nova dança dos taxistas Zambaia É dança dos taxistas Zambaia 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 Númita não maia Meu amido o Sambila chegou Chegou noite e dia Pra quê? Pra que sou? O teu braço se derrecarga expirou Minha presença e que o povo gostou Dama lixa, dama Shakira Fofandó Você sentiu na dança bermuda Agora respeitando a vagabunda Jesus Cristo passeu no rosto O durista do vangel São troxa Puto herói do puto mito Vocês pra mim são do ai vampiro Vou ser uma gata Não me admira, principalmente esse puto linda Filho feito dentro da manila Muita vez chega no objetivo Porta no caixão que eu não sou vivo Já não tens carne, só tens doce Te derrubara, deixa nem força A perna é cubeta, a mamãe chegou O duro já não é pra ver Eu te deu não te feito Eu te deixo o tempo da banhão E te acabou, para de se meter com sambina Porque o MC não aniquila E muito menos com coxa pinta Porque é na terra do Jesus Cristo Só pegar de novo, seja um bom Arrompei a dama, então não é à toa Isto é chicote Vão pegar, fala comigo São bomboritas, cala Vos derrubam pra tão decebundo Puto linda, chegou o vagabundo Prisão pré-pepo Eu vi os desejos, bolugenta Estão a dar, nós MC Ramos Eu gosto de a minha promo É tipo o Eminem Tambaia Tambaia É dança dos taxistas Me mostra a nova dança dos taxistas Tambaia É dança dos taxistas Me mostra a nova dança dos taxistas Não vai achar O Nuta não maia O KS mais uma vez É novidade E foi pra vocês Tenho voz pra renovar o mercado Tenho que o Figueira Que é deitado Ninguém é melhor que ninguém Se você está a passar o ramo E vem Porque tudo que começa acaba MC rama Aqui também rama Vozes fracas Na minha dançada São grandes mamos Que eu desempenho Recomposição Eu também tenho Se respeito Quem me respeita Porque a maldade É pra quem não presta Respeita Pra ter respeitado O tipo não pode bater O soltado Soltado Tambaia 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 É dança dos taxistas Me mostra a nova dança dos taxistas Tambaia É dança dos taxistas Tambaia Um Nuta não maia Eles fazem começar a chorar Mas eu vou continuar a explorar Toda mais boa Nenhum com atrevido Eu no rosto já ganhei-se até vida Cheguei Cheguei Mais uma vez Pra romper Acabar com a estupidez Nenhuma de vocês me derruba Sou tipo Os idosos de Castro em Cuba Eu é Tambaia O ano eu sou É mentira Eu fosse o tempo passou Dança Dos vasos Vocês estão velhos Agora é tarde Busca é mês Busca é bem lá É só muito ruído Que sai Agora Dami Vou nem quicar O novo produto Canto com o MC Descatuto Com boluzentas Eu não me meto Mas o meu Seu povo prometo É você Mas pensa Seu melhor De Luanda É mentira O Angawago Cheguei Sera Pra voltar Cabo Sou muito Agressivo E não me Cabo É que Tabaia Mundo Ideão Não é Pro Caivão É mesmo Tau Tau Tambaia Tambaia Che Tambaia É dança Dos taquististas Damos A nova dança Dos taquististas Che Tambaia É dança Dos taquististas Che Damos A nova dança Dos taquististas Baia Tambaia Che Funduta Não maia Então É mesmo Graças a Deus DJ Manquila Mapa do Camila DJ Franca Você já quem sabe Abre DJ Manquila Tá dar o chicote Nus Criança Cadê você Cuidado Tchau 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 Tchau